Por que psiquiatria, né? O pessoal perguntou aqui. Por que você escolheu psiquiatria? Quais foram os motivadores? Então, né? Eu gosto de pessoas, né? E eu gosto de histórias. Então, assim, a psiquiatria, ela permite que a gente esteja sempre num contato mais próximo com os nossos pacientes, que a gente acompanha a história de vida de cada um. Eu sou um pouco inquieta também e, na realidade, vocês vão perceber que as especialidades, elas repetem muito. Então, por exemplo, se você vai para endócrino, o dia a dia do endócrino é hipotireoidismo, diabetes, pressão alta, obesidade. É isso aí, né? E mais ou menos muito parecido nos casos, né? Normalmente as pessoas engordam pelos mesmos motivos, o hipotireoidismo é pelos mesmos motivos. Na psiquiatria, nunca tem uma depressão igual a outra. Nunca tem um quadro ansioso igual ao outro. Então, se eu vou tratar uma depressão numa senhora que é dona de casa, que só estudou até a terceira série, é um tipo de consulta, é um tipo de abordagem, é um tipo de comunicação que eu vou usar. Se eu vou tratar depressão num empresário, milionário, que trabalha 80 horas por semana, é outro tipo de abordagem, outra proposta de mudança de estilo de vida, outra comunicação que eu vou usar. Então, eu acho que é muito dinâmico, assim, né? E eu acho muito bonito também a parte de que a gente fica ao lado do paciente nos piores momentos da vida dele, né? E alguns colegas falam, nossa, como é que tu aguenta, né? Nossa, é pesado. É muito pesado, mas também é muito gratificante. É na mesma proporção, né? Porque o paciente que ele vê que o médico cuidou dele naquele momento, ele não esquece, ele é muito grato, né? E a gente vai construindo uma história, realmente, com esses pacientes. Então, eles melhoram muito. E aí, melhoram muito na psiquiatria, né? Às vezes, são pacientes que não estavam conseguindo comer e voltaram a comer. Não estavam conseguindo dormir, voltaram a dormir. Não estavam conseguindo trabalhar, voltaram a trabalhar. Então, tem essa coisa do impacto de transformação na vida daquela pessoa, né? Acho que isso me encanta bastante, assim. Mas, é uma área difícil, principalmente, para quem está sem guarda-chuva. Então, assim, para ser psiquiatra, o ideal é que a gente faça sempre a nossa terapia pessoal para que a gente esteja bem resolvido e com espaço interno para acolher os nossos pacientes, né? Essa é a orientação. Sou bem apaixonada pela área, mas eu vejo isso como bem necessário, assim. Acho que alguns colegas que não fazem vão acabar se atrapalhando ao longo da trajetória porque vão ter seus problemas pessoais próprios, que ninguém está imune, né? E aí, não vão dar conta dos pacientes. Então, tem esses detalhes aí da área, né? E, doutora, eu gostaria de te perguntar uma pergunta mais pessoal, assim, mas eu acho que pode agregar muito valor para quem está assistindo aqui. Qual que é a tua válvula de escape, assim? Porque, às vezes, parece que a gente que fala sobre esse tema, a gente não sofre com isso. A gente sofre muito com esse tipo de coisa, né? Então, eu queria que tu comentasse qual que é a tua válvula de escape, qual que é a tua estratégia, assim, para desligar da medicina e dar que ter aquele relaxamento profundo e voltar lá na segunda-feira com a energia renovada para atender de uma forma eficiente os teus pacientes. Sempre gostei muito de atividade física, né? Eu acho que essa é a principal válvula de escape, sempre foi. Eu fiz, fazia já antes, fiz ao longo da faculdade toda. Então, assim, não desanimem, gente. Às vezes vai ter semestre que você não consegue ir direito ou que você só tem meia hora. Aí não deixa o pensamento sabotador vir, né? Porque aí a gente pensa, ai, meia hora? Meia hora eu não vou ficar nem sarada e nem magra. Então, nem vou. Não é esse pensamento. Você tem que pensar que você está fazendo atividade física para a tua saúde, né? Se você quiser para a tua saúde, você vai ter mais motivação de ir e os resultados para emagrecimento, para ganho de massa, eles vêm de uma maneira melhor. É incrível isso, né? Quando a gente não está obcecado com aquilo, aí flui. Então, eu acho que atividade física é o principal. E a terapia, eu acho que me ajudou muito, né? Me ajuda até hoje no sentido, realmente, de poder reciclar as emoções. Porque a gente troca muita energia com os nossos pacientes, né? Então, a gente tem que estar preparado aí. Mas cada um vai encontrar a sua. Eu sempre estimulo também, assim, não abandonem os seus hobbies. Se você toca violão, se você cuida de planta, se você faz trilha. Continue fazendo, né? Claro que você vai ter que se organizar para isso. Ah, talvez tenha que estudar mais no domingo para sábado poder fazer a trilha. Mas faça. Porque a satisfação de manter essas coisas aleatórias, né? Fora da medicina, elas são bem importantes. Senão, a gente fica muito chato. Senão, a gente só fala de médico, doença, paciente. E aí, a gente não sabe mais conversar com alguém que não é da área, né? Música 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 Música